Música O Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão que permitiu o município do Paraná receber diferenças do fundo de participação dos municípios por erro no censo de 2007. A primeira sessão do STJ por unanimidade acolheu embargos de divergência da União e reformou o acórdão da primeira turma para negar provimento ao recurso especial no qual o município de Três Barras, no Paraná, buscava o reconhecimento do direito a recálculo do coeficiente da cota no fundo de participação dos municípios, em razão de um erro de contagem no censo de 2007. Para a turma, não é possível aplicar, em meio ao exercício financeiro, novos coeficientes de cada município no fundo. De acordo com a ação proposta pelo município paranaense contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade de Três Barras contava com mais de 12 mil habitantes em 2006, número superior aos 9.486 oficialmente apontados pelo censo do ano seguinte. Em razão do erro, o município entendia ter direito à correção do coeficiente relativo à cota de 2007, no valor de 0,6 para 0,8 no fundo de participação dos municípios. Nesse contexto, o município se votou contra a decisão normativa de 2006, que fixou o índice do fundo para 2007. O relator dos embargos de divergência, ministro Francisco Falcão, explicou que o Tribunal de Contas da União edita decisões normativas ao final de cada ano, relativas aos coeficientes a serem aplicados ao fundo de participação dos municípios no ano seguinte, com base na estimativa da população apurada pelo IBGE. Para o ministro, caso fosse aceita a tese de que os municípios podem buscar o ressarcimento posterior, pretendendo a adoção de novos critérios com base nas informações do mesmo exercício, seria necessário aceitar que a União também poderia, em um mesmo exercício, fazer a revisão desses critérios, voltando-se contra municípios que, eventualmente, tivessem recebido os valores a mais. Legenda Adriana Zanotto